o seu capotou o carro não sei eu tô lhe fazendo uma pergunta e se eu lhe recebo nele não sei nossa última conferência eita ele tá buzinando você viu amor ah talvez as pessoas atravessem ó que é tipo um campo tem uma estradinha ali ó olha só olha que legal olha esse lugar que a gente parou não tem nem estação não tem estação não tem tipo onde a pessoa compra o bilhete dela tipo não dá para comprar aqui dentro tem um lugar onde você consegue comprar seu bilhete então você entra aqui dentro do trem e compra o bilhete como naquela estação não é uma estação aí você pode entrar aqui ó e comprar o seu bilhete Eita chegamos em Hottenburg tem nosso destino final mas dá uma hora né poder comprar boletinha do trem bem louco gente olha só chegamos aqui em Hottenburg nosso destino final a gente tava nesse trenzinho aqui ó e para a gente não ir arrastando até o hotel essas duas malas porque a gente vai fazer o tour vai dormir e amanhã a gente sai de volta porque a gente vai para a colônia aí a gente vai alugar um desses lockers aqui para deixar aquela malona ali aí o Samuel só vai retirar o gel de cabelo dele alguma coisa Ixi Ixi Maria vamos ter que arrastar até o hotel mas se tiver um táxi ali a gente pega mas esse tá ligado ó dois euros ah nossa eu vou colocar minha blusa porque tá frio hein gente aqui pelo amor de Deus isso que o Samuel falou que a gente tava vindo ó para uma cidade quentinha tá sabendo legal gente infelizmente a gente não vai conseguir guardar nossa mala aqui ó porque tá tudo em manutenção então vamos direto para o hotel quando a gente pensa que a saga acabou não acabou a gente tá em frente a estação aqui de Hottenburg esperando para ver se passa algum táxi alguma coisa porque não tem Uber aqui é uma cidade muito pequena então não tem Uber disponível que que a gente tá vendo que por aqui velho vai ser difícil viu passar um táxi tá garoando mas a gente vai na garoa mesmo porque o hotel tá um quilômetro daqui não tá tão distante sabe tá perto aí não vale a pena a gente ficar nesse frio perdendo tempo está podendo conhecer a cidade aqui na chuva então já fica aí o alerta né táxi aqui é bem escasso é uma brincadeira gente acabamos de chegar aqui ó no portal a gente andou o que amor quantos metros nos 300 500 esse aqui é o portal da cidade e a partir de agora olha como que a rua pensa na tragédia que vai ser para levar essas malas isso aí não é para passar mala né meu Deus e não passou um táxi pela gente viu desde a hora que a gente saiu lá da da estação isso aqui é uma cidade turística ainda essa bosta uma falta de respeito cara olha como que é é realmente uma cidade da era medieval você vê que tem toda uma muralha para eles terem estratégia de ver para eles tô cansado vai para eles fazerem estratégia de defesa a chegada aqui né muito perrengue chique né alô perrengue chique alô quem tá falando ali ó é o portal e a cidade ela fica aqui dentro toda a murada mas a cidade é muito linda eu acho que apesar de tudo vai valer a pena no final e aí já vamos voltar de novo para o paralelepípedal e é liso é que liso que sobe no alvo minha dele você não quer dar uma olhada no gps para ver se a gente tá chegando a gente já entramos pelos muros olha o tamanho dessa torre eu nem acredito que chegamos mas chegamos olha aqui ó o hotel que a gente vai ficar olha só que bonitinho gente essa aqui é a cidade do natal na alemanha olha só a entrada do nosso quarto aqui em rota em boi a gente que me tinha colocaram o meu nome já senti assim que é um serviço todo como é que fala amor é tipo especial como é que fala aquele de manique uma bosta não e como é que fala que é um serviço quando é tipo mais uma vip né cuidadoso é um serviço com mais cuidado vamos ver como é aqui por dentro é bom que eu mostro para vocês antes da gente fazer nossa bagunça aqui para deixar a mala é bem medieval esse hotel teve que ele é do tempo assim bem antigo achei bem confortável duas camas aqui divididas não nada a ver irmão vamos ver o banheiro olha olha o banheirinho todo limpinho uma banheirinha olha só que gente olha cheiroso esse sabão nossa olha de cara eu já amei 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 tem como você colocar aqui ó só de não ter aquelas cortina já é maravilhoso nossa gente super limpinho super cheirosinho super aconchegante olha aqui ó a nossa vizinho aqui como é que abre isso aqui meu Deus do céu será que eu abri eita abri ai gente eu amei olha só a cidadezinha que a gente tá nosso hotelzinho amor é bem a carinha da nossa cidadezinha você vê aqui ó é um hotel ó de ó muitos tempos atrás nossa amei gente a limpeza por enquanto estou amando tudo aí eu vou dando mais updates aí conforme o vídeo for passando beleza aqui ó estamos prontos já trocados e arrumados para conhecer o hot em bar olha que descemos de escada para apreciar um pouquinho aqui a vista os quartos nossa parece que a gente tá numa novela das seis né é hoje aqui não está tão frio tá tipo sete graus eu acho agora mostrar a recepção para vocês aqui você pode vir e tomar uma taça de vinho aqui ó você escolhe qual você quer aí ó é o buffet de café da manhã aqui a recepção eu achei bem lindinha só que a gente não vai tomar café aqui vai tomar café na estrada 8 e 40 a gente está saindo daqui e aí amor para onde nós vamos olha não sei se é o frio tá todo mundo dormindo aqui ó meu não tem como você falar que essa daqui não é a cidade do natal olha que coisa mais linda e é tudo artesanato gente é tudo feito à mão lá do outro lado da rua gente aí coisa mais linda já falei para o samuel que eu vou levar alguma coisa do natal aqui para ficar lá na nossa casa porque talvez a gente nunca mais volte sabe pra cá então a gente tem que levar alguma coisa olha esse daqui esse enfeitezinho de árvore ai eu vou levar alguma coisa a gente vai escolher alguma coisa vamos caminhar aqui até a fonte de água que é muito pertinho do nosso hotel né nossa localização desse hotel perfeita olha ali ó a fonte parabéns nossa demais gente sabe vários amênes algumas pessoas podem não entender mas olha o naipe da cidade o nosso hotel tá no mesmo naipe ele é um hotel antigo mas ele não é um hotel velho tá tudo muito bem conservado cada coisinha cada detalhe que de costura é um negócio para o samuel engraxar o sapato um pra ajudar ele calçar o sapato eita então ventinho quase 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 não trouxe meu casaco mas eu acabei trazendo olha lá fonte a fonte que está em reforma vamos ver aqui mas de partinho como que ela é olha a gente nossa deve ser muito bonita ligado meu deus só meu disse que tipo assim a gente não voltava para alemanha tão cedo mas a gente como é que você não se derrete por isso daqui olha ele tá cozinhando olá não tá consertando o relógio achei que era um fogão olá eles trabalham aqui ó ó ai que legal gente legal olha a gente passou aqui em frente um restaurante é árabe ó amor que lá da máquina igual do tiktok a gente já tem opção para comer ó uma coisa diferente que a gente tá fugindo da comida alemã eu tô achando engraçado que tem muitas lojas ó que estão fechadas por que será eu acho que no inverno pessoal ó vai para os lugares quentes eu vou cair fora deus é mais saímos ali do hotel ó estamos chegando aqui na muralha agora a gente vai subir até lá em cima vai ter uma visão aqui da cidade espero que esteja aberto né amor ah tá entendi é pra tipo meio que pra quem quer subir imagina isso aqui como era utilizado né nos tempos antigos que foi ai não acredito porque ai meu deus eita esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou esquece deixa seu like ativa o sininho se inscreve aqui embaixo no canal que vai sair muito vídeo ainda um super beijo meus amores até o próximo vídeo tchau tchau